Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês todos relacionados ao dia de finados. Sim, tivemos aí o dia de finados. Na verdade, estou gravando esta temática no dia de finados, mas eu sei que está indo ao ar aí no domingo, né? Passou um pouquinho, mas vamos aqui ver alguns relatos relacionados a essa data, né? E espero que estejam todos bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Se gosta do canal, se curte os relatos, deixe o seu like. Não se esqueça de fazer uma visita à nossa lojaassombrada.com.br, ok? E provavelmente, enquanto você estiver vendo este relato, estaremos na Horror Expo, no Promagno, em São Paulo, ok? Bora lá! Bom, pessoal, vamos então com os relatos de hoje. E o primeiro deles, lembrando que todos os nomes estão trocados, o primeiro é este daqui. Ela pediu para ver as netas no dia de finados. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Um super abraço à sua família e a todos que estão assistindo. Esse relato ocorreu com uma pessoa muito querida e próxima a mim. Ela sempre nos conta com lágrimas nos olhos e me pediu que enviasse, pois considera que histórias assim ajudam a trazer conforto ao coração daqueles que tiveram perdas de entes queridos. Marcinha é uma amiga querida, uma pessoa incrível. Ela criou sozinha as suas filhas após a morte do marido, ao mesmo tempo em que cuidava de sua mãe doente. Dona Carmen, a mãe de Marcinha, teve uma vida extremamente difícil. Ela não teve uma infância comum, pois teve que trabalhar na roça e ajudar os seus pais a cuidar dos irmãos mais novos nas horas vagas. Por isso, nunca conseguiu concluir os seus estudos, sabendo apenas ler e escrever com alguma dificuldade. Embora tenha cuidado de muitos irmãos na infância, na vida adulta ela teve apenas dois filhos. Marcinha e seu irmão Alberto, que faleceu aos dois anos de uma doença inexplicável. O menino ficou progressivamente fraco e parou de comer e dona Carmen nunca superou essa perda. Não muito tempo depois, o seu marido perdeu a vida em um acidente, em uma construção onde trabalhava. O andame mal construído se rompeu e ele caiu de uma altura de mais de 20 metros. A situação foi tão chocante que o caixão teve que ser fechado devido às deformidades. A família não recebeu nada e teve que pedir auxílio na igreja para arrecadar dinheiro para o funeral. Isso aconteceu em 1968 e dona Carmen estava viúva, desempregada e com uma filha de 7 anos para criar. Muitas vezes ela pensou em desistir da vida, mas o amor por sua filha a manteve firme. Ela continuou lutando. Com a ajuda de uma amiga da igreja, conseguiu um emprego como faxineira na casa de uma senhora rica na Zona Sul. Essa senhora, apesar de sua elegância, ela tinha um coração simples e permitiu que dona Carmen levasse sua filha para cuidar dela enquanto trabalhava. A senhora acabou se apegando muito à Marcinha e ajudou a pagar pelos estudos da menina. Assim, dona Carmen continuou lutando e criando a sua filha. A jovem se formou e se tornou enfermeira, motivo de grande orgulho para sua mãe. No entanto, a cada ano que passava, dona Carmen descobria que o trabalho árduo desde a infância cobrava o seu preço no corpo dela. Ela enfrentou vários problemas de saúde que a deixaram muito debilitada, a ponto de ficar acamada. O sofrimento de dona Carmen na cama durou quatro anos, até que ela faleceu. Foi uma época muito triste para todos. Durante esse período, as crianças frequentemente tinham a sensação de ver a avó andando pela casa. As pessoas diziam que era apenas o trauma da perda, mas a mãe das meninas tinha lá suas dúvidas. Após o primeiro ano do falecimento de dona Carmen, Marcinha sonhou com a sua mãe. Ela aparecia bem, com boa saúde e deu um abraço forte na filha. E ela disse, Filha, estou com saudades das minhas netas. Leve-as para eu vê-las amanhã. Marcinha apenas balançou a cabeça, concordando, pois a emoção era tão intensa que ela não conseguia falar. Quando acordou, ela se lembrou do sonho, com grande clareza, e percebeu que era dia de finados. Ela, então, arrumou as filhas e colheu algumas rosas brancas do jardim de sua casa. Sua mãe, em vida, sempre preferiu as rosas amarelas, mas a roseira amarela estava morrendo, por isso ela levou as brancas. Ela fez um embrulho bonito e foi ao cemitério com as meninas. Ela deixou as flores e fez uma oração. Ela fez um embrulho bonito e foi ao cemitério com as meninas. Ela deixou as flores e fez uma oração, esperando, em sua ilusão, ver a sua mãe. Nem que fosse de relance. No entanto, isso não aconteceu. Semanas depois, ela percebeu que a roseira amarela, que estava morrendo e ficava ao lado da branca, estava linda, saudável e cheia de flores. Ela interpretou isso como um agradecimento de sua mãe por ter visto as netas, o que lhe trouxe grande conforto. Até hoje, essa é a roseira mais bonita do seu jardim. E essa foi a história. Acredito que o amor não se perde com a morte e talvez um dia elas possam estar juntas novamente. Com certeza. Olha só, pediu, ela sonhou e falou, amanhã leva elas para eu ver. Então, ela queria que fosse até o túmulo dela, né? E era ainda dia de finados, ela não estava nem se tocando. Falei, nossa, mas hoje é finados. Que interessante, né? Tem um relato parecido aqui, nesse mesmo sentido. Bora lá, próximo relato. Adormeci no cemitério. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 45 anos. Eu conheci uma mulher no ano de 2005 e nós começamos a conversar. Nos encontrávamos para uma pizza, para uma praia, para um shopping ou cinema. Eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro, que possui praias, montanhas, lagoas, rios, cachoeiras. Eu sou mãe solteira e minha filha hoje tem 27 anos. Meu maior acerto na vida e meu orgulho. Então, eu e essa mulher, que é 10 anos mais velha do que eu, nos apaixonamos. Não sabia onde estava me metendo. Ela é católica e, na época, eu não tinha religião definida. Comecei a ir a algumas missas com ela, o que foi bom naquele momento, mas não me converti. Sou simpatizante e não tenho intolerância religiosa, tá? Desde a infância, eu sou médium, com uma conexão perfeita com a espiritualidade. Amo os seres encantados e acredito em tudo e um pouco mais. Vou chamá-la de Sandra e contar um pouco sobre a personalidade dela. Sandra se auto-intitula homossexual. Tem uma aparência masculina, é forte e tem a voz grossa, devido ao seu nível natural de testosterona, que é mais alto que a progesterona. Isso é uma herança familiar, já que a mãe dela, apesar de ser muito feminina, também tinha a voz grossa. A mãe dela, porém, já faleceu e deixou saudades. Apesar de estar apaixonada, Sandra, após um ano e meio de namoro, começou a mudar. Ela ficou ciumenta, possessiva, começou a me agredir verbal, física e emocionalmente. Quanto ao restante do meu relato sobre essa relação, eu vou deixar para um outro momento. Bom, após dois anos juntas, Sandra me fez um convite no dia de finados. Eu nunca havia visitado cemitérios por razões espirituais, mas achei a ideia interessante e aceitei. Pensei que poderia fazer uma prece pela alma do meu pai, que havia falecido sete anos antes. O convite ocorreu em 2007. Pegamos a moto e fomos ao cemitério, onde escolhi o jazigo da minha família. O local era lindo, tranquilo, situado no alto de uma montanha, com vista para a cidade, para o mar e para as montanhas. Havia também uma bela igreja católica, jardins, árvores frutíferas, bancos de praça e uma grande cruz branca, que eu sabia ser chamada de Cruzeiro das Almas, onde as pessoas acendiam velas. Sandra não era do mesmo estado que eu. Ela havia se mudado para trabalhar, deixando sua mãe em sua cidade natal. Ela tinha um irmão falecido e levou velas para a alma dele. Quando chegamos ao cemitério, ela acendeu suas velas no Cruzeiro das Almas, enquanto eu fui até o jazigo da família. Ali senti saudades do meu pai e uma mistura de sentimentos me invadiu. Sorri, passei as mãos na lápide de mármore amarelo clarinho e olhei para o céu limpo, sem nuvens. Pássaros cantavam, reinavam silêncio e a paz. Comecei a falar com meu pai, como se ele estivesse ali. Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Sentei no jazigo, estava magra na época, pesando apenas 36 quilos. Anem assombrados. Nesse período, a Sandra já não era mais a pessoa que eu conheci. Eu não lhe dei motivos. Eu estava apaixonada por ela. E não conseguia entender o que a levou a mudar daquela forma. Na verdade, eu estava tentando contar ao meu pai, acreditando que de alguma forma ele poderia me ajudar. Não percebi o tempo passar. Senti uma paz que há muito não experimentava. Então ouvi uma voz distante me chamando. Estava deitada sobre o jazigo e havia adormecido por cerca de 40 minutos. A voz vinha do outro lado do muro, que separava o cemitério da igreja. E ouvia a voz da Sandra, discutindo com a voz de um homem. Ela dizia assim, Mas, meu senhor, eu já disse, minha namorada está lá dentro. Ana já estava na hora de fechar o cemitério. Era cinco da tarde. No interior do cemitério, havia um grande portão com grades e enormes cadeados. Além de um portão de ferros completamente fechado. Talvez para evitar intromissões. Só sei que respondi a Sandra e falei com o senhor, que estava do outro lado do muro, junto com ela. Era o zelador. Bom, às sete horas, haveria uma missa na igreja. Como acontece todos os anos, no dia de finados. Mas parecia que o homem não me ouvia. Sandra tentava acalmá-lo, dizendo que ele deveria abrir o portão para eu sair. No entanto, o zelador respondia que não abriria nada, pois já tinham feito a ronda e não havia mais ninguém dentro do cemitério. Ele a chamava de doida. Sandra, eu só conseguia rir da situação. Eu amo cemitérios, mas é claro, eu não queria passar a noite ali. Então, subi pelo lado de dentro do muro, onde a Sandra ficou de costas, para que eu pudesse colocar os pés em seus ombros, já que ela era robusta. Eu pulei e caímos no chão. Só arranhei os braços e as mãos, mas a Sandra ralou as mãos e os joelhos. Fomos caminhando para falar com o zelador. Para mim estava tudo bem, mas ela queria que o zelador me visse para provar que a sanidade dela estava intacta. No entanto, o homem não me via, nem me ouvia. E só brigava para que a Sandra fosse embora. Até hoje eu não tenho uma explicação para o que aconteceu. Mas sinto que, de alguma forma, o espírito do meu pai, ou outro espírito de luz, estava tentando evitar que eu voltasse com a Sandra. Mas de que forma? Se ela via, só o homem que não te via? Não entendo. Gente, bom, já se passaram 16 anos desde que consegui me libertar dessa relação tóxica. Eu tenho um namorado há 4 anos, que é uma pessoa maravilhosa e tem me ajudado nessa nova jornada. Há 1 ano e 5 meses entrei para a Umbanda, que é minha paixão. A depressão deu lugar a uma nova vida e estou recomeçando. Parabéns! Um beijo para você. E olha só, eu só não entendi o lance assim, só o zelador não te via, mas a Sandra te via. Mas qual que é a relação dessa ajuda em relação à visão que o zelador não... Como assim ele não te via? Você estava do lado, ela falando, olha ela aqui, e ele não via nem ouvia você? Que estranho! Bom, mas acho que pouco depois disso acabou tudo, né? O relacionamento. Bom, acredito que sim, ele pode ter ajudado, sim, né? Próximo relato. Zé Pilintra me avisou da morte do meu tio. É um moço que nos conta. Olá, Ana e olá, assombrados. Me chamo fulano e hoje contarei um relato para vocês que ocorreu no ano passado. Então, Ana, como o relato não é sobre mim, não vou falar muito sobre mim. Eu sempre fui muito próximo do meu tio e da minha tia e cresci praticamente com eles. Já que são os únicos parentes que eu encontro no meu dia a dia. Apesar de algumas desavenças com o meu tio, devido a personalidade forte dele, a gente se entendia. E eu gostava muito dele. Meu tio era da Umbanda. Bom, ele meio que se tornou católico, mas digo dessa forma, assim, entre aspas, porque ele vivia tirando sarro da religião e de seus praticantes. Embora todo domingo assistisse a missa, orasse e acendesse velas. Aí está outra questão que não faz sentido, né? Bom, certo dia fui dormir e tive um sonho que não parecia um sonho. Quando acordei, me senti esguelado, sufocado, eu não sei explicar. Durante o sonho, ocorreram três frases que explicarei conforme for narrando. Primeiro, me vi num hospital com alguns familiares e o seu Zé Pilintra estava de pé, encostado na parede, como se ninguém pudesse vê-lo. Na segunda fase, passei por um bar de jogo do bicho e vi novamente o seu Zé na rua. Ocorreram três fases, não frases, tá? Ocorreram três fases. Na segunda fase, passei por um bar e tal, o seu Zé estava novamente na rua. Na terceira fase, caminhei pela rua do meu bairro durante a noite e estranhei, pois ninguém passava na rua, não tinha ninguém na rua. De repente, apareceram pessoas por ali e o seu Zé Pilintra dançava ao meu lado, conforme eu ia andando. E nós íamos atravessando uma tempestade muito forte, um vendaval com uma ventania muito intensa. As pessoas jogavam arroz ou algo do tipo nele, criando uma atmosfera sobrenatural. Eu me sentia assustado com o que estava acontecendo, mas curiosamente não tive medo dele, Ana. Continuei andando até atravessar um portão muito brilhante. Ao pisar um pé dentro dele, eu acordei. A sensação foi como se tivessem soltado o meu pescoço após me sufocarem. E quando olhei as horas, era exatamente três da manhã. Arrepiei até os pelos do corpo, Ana. Durante a semana, tentei não pensar muito nisso, pois estava com medo de dormir à noite. Mas, depois de um tempo, deixei o medo passar. Quando finalmente permiti que o tempo curasse o meu medo de dormir à noite, após ter ficado levemente traumatizado, tive outro sonho. Não lembro do contexto exato, mas sonhei com o Exu Tranca Rua, andando na minha rua e se aproximando da minha casa, que eu via do muro do meu quintal. Dessa vez, o sonho foi leve, nada traumatizante, então eu não liguei tanto. Semanas depois, conversando com o meu tio, ele mencionou o feriado de finados que estava chegando. Ele amava esse feriado, acendendo uma vela para todos os amigos e familiares que já haviam partido. Na entonação da voz dele, dava para sentir a dor da perda e da saudade. Era um feriado muito sentimental para ele. Quase todos os anos, no dia de finados, ele passava muito mal e tinha que ser levado ao hospital. Então, Ana, durante o café da manhã naquele dia, ele travou no sofá e começou a rir, o que me deixou perplexo. Parecia que ele olhava profundamente para mim. Ele sorria muito e eu estava ficando assustado. Chamei minha tia e minha mãe, pois estava achando aquela situação muito estranha, sabendo que ele estava passando mal, né? Então, naquele dia em que eu e meu vizinho o socorremos e o colocamos no carro para levá-lo ao hospital, eu tive uma súbita sensação de que aquela seria a última vez que eu veria o meu tio vivo. Eu não sei de onde veio esse sentimento, mas infelizmente ele estava certo. O sentimento, né? Estava certo. Após alguns dias internado, recebi a notícia de que o meu tio faleceu em uma quarta-feira, no feriado do dia de finados. Bom, assombrados, esse foi o meu relato. Ressalto que não tenho uma religião definida, mas me identifico com o espiritismo. Espero que tenham gostado, Ana. Um beijo para você, obrigada. Então, ele tinha um quê com esse feriado? Nesse dia ele estava estranho e tudo, e ele faleceu no dia de finados. Vai saber, né? E as visões, né? Do Zé Pilintra, do Exu, né? Que ele falou. Por que será que ele estava vendo? Será que estava tentando dar um aviso, né? Próximo relato. Aparição no dia de finados. É um moço que nos conta. Será que também nessa época, assim como no Halloween, na quaresma, essas coisas, né? É aquele período ali. É mais fácil de ver alguma coisa? Assombrações, espíritos que estão por aí? Vamos ver. Oi, Ana e assombrados. Me chamo fulano, tenho 33 anos e venho aqui contar um relato que aconteceu comigo e que me faz refletir até hoje sobre esse evento. Eu acompanho o canal desde 2016, pois o sobrenatural sempre me provocou muito interesse e curiosidade. Apesar do meu profundo interesse pelo assunto, nunca me aconteceu algo parecido. Como que vou relatar aqui pra vocês? Pois bem, eu sou casado há 10 anos, sou policial militar no estado do Pará, e o começo do relato tem ligação direta com essas informações. Ana, em toda a minha carreira na corporação, sempre trabalhei em viaturas diárias, que atendem ocorrências via CIOP, é isso? C-I-O-P? 190. E promovem o policiamento ostensivo nas ruas. Confesso que sempre gostei do meu trabalho e me sentia realizado profissionalmente, apesar dos riscos que corria nas ruas e do serviço que por vezes não é nada fácil. Entretanto, no ano passado, no caso 2021, eu recebi um convite pra trabalhar na parte administrativa da polícia. Inicialmente eu recusei o convite, pois a parte administrativa nunca foi o meu forte. No entanto, após várias conversas com os meus superiores, eles me aconselharam a aceitar a proposta, pois a minha qualidade de vida melhoraria significativamente, e no local para o qual eu seria transferido, surgiriam muitas oportunidades pra aprender coisas novas. Passei uma noite pensando, e depois de uma conversa com a minha esposa, resolvi aceitar o convite. Na semana seguinte, já estava trabalhando em uma das sessões do Comando Geral da PM. O estado do Pará é muito grande, e em épocas de feriados e datas comemorativas, o pessoal do administrativo é remanejado para os interiores, pra reforçar o policiamento. Já que a população tende a procurar praias e balneários, foi em um desses feriados, precisamente no dia de finados, que eu fui convocado pra ir a um município, a cerca de 215 quilômetros da capital Belém, que daria cerca de 3 horas e meia de viagem. Lembrei que um grande amigo meu tem uma casa de praia, e que ficar lá seria muito melhor do que ficar num hotel ou numa pousada. Liguei pra ele, perguntando se ele me receberia em sua casa, e ele prontamente concordou, pedindo também que... pedindo também que o levasse até lá. Comuniquei minha esposa sobre a minha viagem. Ela disse que também iria pra lá, pois era um feriado de 4 dias, mas não viajaria comigo, pois no dia de minha partida, precisava resolver algumas coisas na capital. A praia fica a 40 quilômetros da cidade... Ah, uma borboletinha. A praia fica a 40 quilômetros da cidade, e é acessível por uma estrada sinuosa, que passa por áreas de mangue. Como o meu trabalho era nessa praia, e a casa do meu amigo também ficava lá, combinamos que eu iria na frente, e no dia seguinte buscaria minha esposa na cidade, já que o ônibus não ia até a praia. Eu e meu amigo partimos rumo ao município, onde me apresentei no quartel, para receber as ordens de serviço, a designação do meu posto de policiamento, e todas as informações necessárias para o bom andamento do serviço. Fiquei surpreso ao sair pela cidade e ver um clima agitado, com todos animados. Descobri que a animação se devia a um show de um cantor de forró muito famoso no Brasil, que aconteceria naquela noite. Então eu e meu amigo fomos até a famosa praia, onde arrumamos as coisas na casa. Após resolvermos tudo, decidimos voltar à cidade para curtir um pouco da noite e conversar. A estrada era completamente escura, e só conseguíamos enxergar o que o farol do carro iluminava. Em um ponto da estrada, vimos um clarão na mata, como se estivesse pegando fogo. Porém era um fogo muito grande, mas pensei que pudesse ser uma queimada, né? À medida que nos aproximávamos dessa área em que víamos o fogo, notamos que não sentíamos o calor que deveríamos sentir das chamas. Como se houvesse fogo, mas não pudéssemos sentir o calor ou vapor resultante do fogo na mata. Fiquei intrigado, mas como estava mais interessado em chegar à cidade, não dei muita importância ao ocorrido. Mais tarde, à noite, minha esposa me ligou e informou que chegaria por volta das 11h30 e que traria uma amiga com ela. Disse que eu deveria buscá-las na rodoviária no horário indicado. No horário marcado, fui buscá-las e voltamos pela mesma estrada. Durante a viagem, conversamos sobre várias coisas, mas em um determinado momento, o ambiente no carro ficou completamente silencioso. E foi aí que ocorreu a coisa mais macabra de toda a minha vida. Eu estava dirigindo a aproximadamente 80 km por hora e a estrada estava ladeada por mata verde em toda a sua extensão. De repente, algo preto, pendurado em uma das árvores, chamou a atenção da minha esposa e minha também, né? Fixei o olhar para ver o que era e vi algo que vou tentar descrever para vocês. Era como um morcego gigante, pendurado, de cabeça para baixo, mas tinha um focinho alongado, dois chifres pequenos e dentes afiados como os de vampiro. Parecia estar dormindo. Naquele momento, eu senti um arrepio, mas tudo aconteceu tão rápido, como assim em uma fração de segundos. Olhei para minha esposa e ela apenas fez um gesto para que eu ficasse em silêncio. No entanto, em voz baixa, eu disse, Você viu o que eu vi? E ela apenas balançou a cabeça confirmando a minha pergunta. Hoje minha esposa não gosta muito de falar sobre esse assunto, mas isso me intriga até hoje. O que teria sido aquela aparição justamente no dia de finados? Eu, hein, credo? Mothman, homem mariposa, um homem morcego, morcego, um vampirão, um morcegão, gente? Hum, ser aí do astral que vocês viram, porque físico esse negócio, eu espero que não seja físico. Gente, os dois viram? Que coisa, que bichão, né? Morcegão? Credo. Meu Deus, é bem que ela, tipo, nem fala. Não fica quieto, porque se a pessoa esse negócio sai voando, hein? Vem até. Ai, credo. Que estranho, alguém mais já viu algo parecido? Seria tipo um gárgula. Próximo relato, dia de finados. É um moço que nos conta. E aí, borboletinha, vai voar em mim. Olá, Ana e assombrados, eu sou o fulano, faz tempo que considero escrever alguns dos relatos que aconteceram comigo. Eu sou do estado do Amazonas, tenho 35 anos. Esse relato aconteceu quando eu tinha por volta de 14 ou 15 anos, foi comigo e com meu irmão. Na tarde do dia de finados, meu irmão e eu estávamos deitados numa rede na sala de casa, cantando algumas músicas do Backstreet Boys, que era sucesso ali nos anos 90. Com certeza, muitos dos assombrados devem lembrar. Opa, eu tinha pastas, CDs dos Backstreet Boys. Bem, Ana, no ano anterior ao fato, tínhamos um cachorro chamado Pegasus. Ele morreu provavelmente envenenado. Tínhamos um vizinho que tinha esse costume, digamos assim, de envenenar os animais da vizinhança. Um véio... O Pegasus em vida, quando a gente estava na rede, ele roçava as costas na parede, ele roçava as costas na rede pela parte de baixo, sabe? E mordiscava a perna ou a bunda de quem estivesse deitado nela. Bem, estávamos nos embalando na rede quando sentimos bater em alguma coisa. Até aí, nada demais, já que tinha um sofá próximo. Mas daí, bateu novamente e fez o mesmo movimento que ele fazia empurrando as costas contra a rede. Logo em seguida, sentimos a mordiscada. Ana, eu levantei num salto e apavorado, olhei e nada vi. Falei pro meu irmão que eu ia ficar ali, falei pro meu irmão que ia ficar ali e fui pra rua. Meu irmão ficou em casa e daqui o relato e daqui relato o que ele me disse. Tá? Então, depois disso, o moço que nos conta o relato foi pra rua e o irmão dele ficou na rede. Ficou ali. Então, agora é o irmão contando, né? Quando o irmão contou pra ele. Então, ele tá dizendo o seguinte, quando eu saí de casa, meu irmão foi lavar a louça que tava na pia. Daí, ele ouviu alguém chamando por ele. Ele foi até a porta pra ver quem era, mas não havia ninguém. Tá, voltou pra pia e o chamaram de novo. Novamente, não havia ninguém. Então, o chamaram pela terceira vez. Foi aí que ele me relatou que estava lendo o livro de São Cipriano que alguém, não sei se por maldade ou falta de conhecimento, deu pra ele após ter usado. Ele lembrou que leu que se ouvisse alguém chamando e fosse atender e não encontrasse ninguém, não era pra desconjurar, mas pra perguntar se precisava de ajuda. E foi o que ele fez. Ele disse, se tiver algum espírito aqui que precise de ajuda, me dê um sinal. Ó, eu só tô lendo o relato, tá? Eu não estou falando com os espíritos, eu só estou lendo aqui o que eles estão escrevendo, tá bom? Não vai derrubar nada aqui que daí eu paro esse relato da hora. Bom, já pensou? Gente do céu, eu fico pensando, já pensou que é alguma coisa? Bom, Ana, ele estava na pia da cozinha que dava pra ver a porta da frente e, consequentemente, a sala. Lembra da rede? Pois é, a rede ficou toda embolada. Ele fez algumas orações, acendeu uma vela e foi dormir. Mas como assim? A hora que ele olhou pra rede, ele viu que a rede estava embolada? Tá, ele fez algumas orações, acendeu uma vela e foi dormir. Ana e assombrados, quando eu voltei da rua, ele estava, de fato, dormindo, mas parecia que, mas parecia estar querendo acordar. Daí eu o chamei por alguns minutos até que ele acordou e eu já estava ficando angustiado, né? Ele me falou que me viu chegar e estava pedindo a minha ajuda, mas eu não vi nem ouvi nada. contou que tinha alguns vultos o segurando, que me viu o chamando, mas ele não conseguia acordar. Foi aí que ele me relatou toda a história acima. O que mais me chamou atenção, Ana, foi que antes de tudo acontecer, eu senti um cheiro característico de velório. Sabe aquele cheiro de cravo de defunto misturado com o cheiro do corpo do falecido? Bom, obrigada por ler o meu relato. Um beijo pra você, obrigada, mas, gente, foi no dia de finados. E o cachorro passando por baixo, será que era o cachorro de vocês mesmo, falecido, que estava por ali? E esse negócio de chamar e ele ter lido um livro de São Cipriano que era pra perguntar se precisava de ajuda e o negócio embolou a rede, meu Deus do céu, e aí os vultos depois segurando ele, será que tudo isso tem relação com o dia de finados? Diga aí, se alguém já passou por alguma coisa, eu quero saber também, a gente quer saber, né, assombrados? Nesses dias aí de finados, conta pra gente. Vamos então agora pro próximo e último relato dessa coletânea temática só relatos relacionados ao dia de finados. Com o descanso eterno não se brinca, é uma moça que nos conta. Oi, Ana, Matheus e assombrados, meu nome é fulana e o relato aconteceu com a minha mãe. Em um feriado de finados, a minha mãe, juntamente com as suas irmãs, foram até o cemitério da minha cidade pra visitar o túmulo dos seus pais. O cemitério lá é grande e possui um longo corredor central cheio de árvores. Nesse corredor, a cada tantos metros, há uma caixa d'água, pias, canos, banheiros e algumas torneiras mais baixas. Não sei se deu pra entender bem, espero que sim, enfim. No dia em questão, a minha mãe estava com essas minhas tias passando por esse corredor em direção ao túmulo dos meus avós. Ela viu que por falta de espaço estavam começando a abrir mais túmulos nesse corredor, debaixo das sombras das árvores e próximas torneiras e as pias ali. Então, minha mãe falou pras minhas tias rindo, Nossa, que bom que vão abrir mais túmulos por aqui, perto das torneiras, pelo menos assim os mortos não ficam com sede. Elas visitaram o túmulo dos meus avós e foram embora, cada uma pra sua casa. No dia seguinte, minha mãe me contou durante o café a seguinte história, agora palavras da minha mãe. Nunca mais que eu brinco com os mortos no cemitério. Ontem eu disse que eles não iam ficar com sede, né? Pois bem, paguei minha língua. Durante a noite, eu acordei sem conseguir me mexer, quando de repente senti um peso sentar na cama do meu lado. Senti que puxaram a minha mão e colocaram nela um copo. Fiquei com a mão aberta como se de fato houvesse um copo ali e de repente eu ouvi um barulho de água caindo, como se alguém estivesse enchendo o copo. E um detalhe, minha mãe não viu nada, ela só lembra da sensação de ter o copo na mão e de sentir o peso deles enchendo, sabe? Ela acredita que isso aconteceu para ensiná-la a não brincar com o descanso das almas. E nunca mais ela brincou com isso, de fato. E foi esse o meu relato, Ana. Um beijo para você, obrigada. de bochar ou brincar com isso dentro do cemitério. Mas espera aí, será que isso aconteceu no físico ou no astral, esse lance do copo? Ela não viu nada, foi no físico mesmo ali que ela sentiu botar um copo na mão, botar água, falou, de verdade. Ai, gente, eu dou certo. Imagina você falar isso e depois você sentir um negócio desse de noite no quarto. Bom, aprendeu a lição, né? E fica a dica para a gente também, né? Não brincar com certas coisas, ter sempre respeito. Pois é. Bom, pessoal, já aconteceu algo com vocês nessa época aí de finados também? Se sim, manda o relato para a gente que a gente quer saber. Ok? Esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui. Tchau, tchau.